Pequeno, grande amor você que disse assim Filha, vida tem mais um sentido Porque Jesus que soubeu você pra mim Mas eu quero paciência do Senhor E Ele aprendeu o meu vestido E agora devo atravescer a Deus E vou ser feliz assim E ter você pra mim E como vou deixar de te abraçar Neste dia especial que oferece Com muito amor E a canção para você Você está feliz demais Eu quero te agradecer Não vou deixar de te dizer Vai, eu quero te agradecer Vai, eu quero te agradecer Vai, eu quero te agradecer A canção para você A canção para você